Bom, é um assunto polêmico, né? E no nosso bate-papo do dia, a gente vai falar sobre essa questão da gravidez na adolescência e as consequências psicológicas para quem passa por isso, quem conversa comigo aqui no estúdio, é a psicóloga e psicoterapeuta Camila Machado. Boa tarde, bem-vinda. Tudo bem? Obrigada, tudo jóia. Bom, a gente sabe que enquanto algumas meninas estão brincando de boneca, já tem outras que estão arrumando aí o seu bebê, a sua boneca, às vezes de forma, assim, sem previsão. A gente sabe que algumas até esperam por isso, mas outras isso acontece, assim, de forma inesperada. Qual o impacto disso para a vida psicológica da adolescente que, de repente, se vê grávida? Então, Michelle, é um assunto muito complexo, realmente, e o impacto psicológico, na verdade, são vários, né? Mas um principal que a gente pode destacar é a confusão que vai acontecer com essa adolescente, porque ela vai se perceber como uma mudança corporal, né? Ela vai ter aí a evolução da gestação e no comportamento, muitas vezes, ela não consegue acompanhar. Então, de fato, acontece aí uma dificuldade de se entender esse momento, né? E acompanhar o desenvolvimento fisiológico do corpo na gestação e a maturidade, né? Que muitas vezes não encontra aí um eixo de imediato, vamos dizer assim. Para a gente falar dessa questão da maturidade, havia um dado, não sei se está atualizado, de que 25% das adolescentes, de fato, começam a vida sexual, muitas vezes, pensando, realmente, em engravidar. 25% dessas adolescentes que vêm engravidar, fizeram porque quiseram, tiveram aquela ideia de, ah, estou afim de ser mãe. Mas de onde que surge aí, talvez, essa preparação, essa ideia? Como é que a gente pode analisar que uma adolescente vem aí com esse propósito? A gente sempre tem que achar que a maioria não estava querendo, mas 25% é considerável, né? Sim, sim. Na verdade, assim, é um assunto delicado porque a gente tem que entender qual é o contexto em que essa adolescente chega, né? Se ela namora e é muito apaixonada e constrói a fantasia de um casamento, de uma relação duradoura... Romantiza toda a história, né? Por aí. Pode ser, de fato, que ela pretenda ter uma gravidez com o intuito de que aquilo perdure, né? Que a relação perdure. Mas o que a gente vê também na maioria dos casos são as gravidez que vêm no contexto acidental, né? Em que não foi planejado. Que é a maioria no caso, né? Exatamente, é que é a grande maioria. Bom, quais as principais, vamos dizer assim, causas da gente chegar a ver isso hoje? Porque, já que a gente tem tanta informação, a gente não pode falar, poxa, não tem informação. Onde a pessoa quiser hoje é rede social, tá na internet, você conversa com colegas, todo mundo tem acesso. Por que a gente ainda tem um número tão alto, então, de gravidez na adolescência, se a gente tem informação? Então, Michelle, eu gosto muito de contextualizar o seguinte. O que é a adolescência, né? Essa fase do desenvolvimento humano, que está entre a infância e a vida adulta, ela é permeada pela experiência, né? Então, se tem duas palavras aí que podem caracterizar melhor essa fase, é a experiência e a aventura. Então, muitas vezes, o adolescente, ele não faz uma leitura de consequências a médio e longo prazo, né? Então, para viver o momento, ele se lança, mas ele não consegue ter uma visão mais adiante, né? Daquilo que pode acontecer. Então, eu entendo que é preciso avaliar cada caso, sabe? Tem jovens que têm informação, mas a loucura do momento, a aventura, se torna tão mais interessante que talvez todo o aparato de informação naquele momento não foi suficiente. E ainda está vivendo toda aquela mudança, aquela transformação hormonal que não ajuda, né? Exatamente. Então, é bem delicado essa questão. Ao mesmo tempo, nós de fato temos muita informação à nossa disposição, mas a gente tem que entender como é que esse adolescente está consumindo isso. Porque quando eu busco informação, mas eu não tenho com quem compartilhar e discutir, eu fico de uma maneira engessada, sabe? Por isso a importância da educação sexual, de fato, nas escolas e em todo o contexto social. Bom, a gente está falando das meninas, mas muitas vezes, quando as meninas estão grávidas, normalmente elas estão grávidas de garotos também, muitas vezes ali da mesma idade também adolescentes. Como é que tem sido a resposta, a reação desses garotos quando descobrem que vão ser pais, assim? Então, Michelle, é até um pouco surpreendente porque, na verdade, até um certo tempo atrás, via-se muito o abandono, né? Os jovens, os rapazes, acabavam não querendo assumir a companheira, a gestação e acabavam sumindo. E aí, de fato, a gente tem um cenário muito grande de complicações na paternidade. Mas tem os casos em que esse jovem, esse rapaz que vai se tornar pai, se interessa pela gestação. Não necessariamente ele quer se casar, né? Ele vai ficar com a companheira, mas em alguns casos ele se interessa pela gestação. Mas eu acho importante chamar a atenção da importância de responsabilizar esse jovem também, né? Porque essa adolescente, ela engravidou, mas não foi sozinha. A gente precisa trazer esse jovem para a responsabilidade, ainda que isso não represente um casamento, uma união, tá? Que não é nem essa questão. Precisa ter essa percepção, né? Parar de olhar só para a garota, porque realmente pesa mais para ela, mas responsabilizar as duas partes. Exatamente. Muitas vezes, Michelle, o que eu percebo muito é que o jovem, ele se assusta e ele se afasta, porque ele acha que se ele tiver interesse e proximidade com a companheira, ex-companheira grávida, ele vai ter que casar, ele vai ter que constituir família. E eu acho que nós estamos já numa era em que nos permite novas configurações familiares, isso a gente pode até discutir num outro momento, mas é muito importante chamar para responsabilidade. Com certeza a gente ainda vai voltar a discutir esse assunto, até porque com essa novidade aí do governo federal, mas eu te agradeço, Camila Machado, psicóloga, que veio falar um pouquinho dessa questão da gravidez na adolescência para a gente. Obrigada. Obrigada. Obrigada.